Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. E perdeu logo de cara o primeiro. Espetacular, chegoleiro. E só faltou o batedeiro aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas é o que não tira o mérito do goleiro. É o melhor cobrador da equipe. Pegou na trave. O cara deu mais azar na cobrança. Não foi assim tanto o demérito dele. Bateu na trave e para a sorte do goleiro. Acontece. Maravilhosa defesa do goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Entrou do lado direito. Podiam ter três goleiros que não catar essa bola, não. Chegamos à terceira cobrança. Um a um, pelo menos já acertaram os pênaltis. Já está bom. Lá vem ele para bater o quarto pênalti. Explodiu em cima do goleiro. Chuteu fraco no meio do gol. Vai querer o quê? Perdeu o pênalti, pô. Perfeito, goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Rodrigo chega para bater o quinto. Que categoria, hein? Cateu o pênalti como se estivesse jogando em casa. A Coreia do Sul tem que marcar para continuar vivo na disputa. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Depois desse, continua a briga. É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade muito maior. O goleirão foi nela, mas a bola balançou a rede. Se perder agora, sairão derrotados. A galera gostou do gol. Está todo mundo igual. Todo mundo com três. Teles é o próximo da lista. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Ederson. Não tem alternativa. Tem que defender. A cobrança decide a partida. Apesar de todo o esforço e de toda a luta, acabaram perdendo a partida. A vida continua. O goleiro não. Estou demais perdendo os tempos. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante... ... ... ...